Todo ser humano comete um erro na vida, né? Um dia tava eu, bem pequenininho, com minha cachorra pepininho, ela fez. E eu com a maior inteligência fiz... E a minha cachorra devolveu... Sabe o que aconteceu? A cachorra mordou na boca, depois enchi minha boca de água e aprendi de uma maneira não muito boa, que quando o cachorro rosa não quer algo por perto.